Bom dia galera do Brasil, vou fazer um bastidor agora com vocês pessoal da boiada da equipe do curral Os pretinhos já estão descansando aqui, tá terminando a segunda rodada e o mundo vai escurecer Os pretinhos vão entrar na pista agora Quem pôs de papel de isopor que segure, viu? Que os pretinhos estão descansando aqui, o verdinho já tá subindo por ali Vai subir eles no pro curral de cima Que vai ter os pretinhos na pista agora na segunda rodada Se inscreve no canal, chama no like, nós estamos deixando vocês conectados com o mundo O verde e boba já tá subindo a boiada ali, né? Tá terminando a segunda rodada agora, vai vir pra terceira rodada Vinte e dois fizeram, falta três correr e vai escurecer a pista Então vamos com a reta, vamos pro curral agora, mostrar pra vocês, né? Tudo que tá acontecendo por lá, vamos embora comigo agora, rocha Olha, pessoal, mostrar pra vocês como é colocado o protetor, os homens são uma fera O dia a dia, né? Deixar eles práticos, né? Rápido Olha só a rapidez que eles têm pra colocar um protetor Pra quem não conhece como é posto um protetor Esse protetor aqui, pessoal, serve pra não machucar o boi, pra não maltratar o rabo do boi O protetor, ó, é isso aí É, e aqui o pau tá caindo na folha, né? Quero mandar um grande abraço aí pra Orlando, né? Orlando policial E o prazer do município, um grande abraço aí, que Deus te abençoe, nós estamos por aqui A galera que bota o trem pra andar, viu? Aqui o trem anda na linha Pessoal, não adianta você ter um bom ocultor, né? Mas se você não tiver um bom curral de trabalho completozinho assim, cheio É um boi tirando o pé e o outro botando a mão, ó, certo? E a boiada trabalha sem ser maltratada, pessoal, né? Boiada, né? Lola é bem melhor trabalhar, né? Um boi vai empurrando o outro, né? E assim é o trabalho do curral, ó Esse pauzinho aí que ele tá batendo no boi, não é um pauzinho não É um canozinho de metal pra... Que ele usa pra botar no... Puxar a ponta do protetor do rabo do boi, né? Isso aí não machuca nem nada não, tá, pessoal? O pessoal pode pensar que é outra coisa, mas não É um metalzinho que ele usa pra dar um nó na ponta do rabo do boi E puxar por dentro do protetor, né? Pra ser mais rápido Então acompanha com a gente aí que eu vou mostrar pra vocês O diálogo que acontece no curral, né? Pra vocês entenderem, pra vocês se sentirem como se estivesse aqui nesse momento Acompanha com a gente aí Tudo que tá acontecendo aqui em mais uma etapa do campeonato Vai de perto do portal, né? Quero mandar um grande abraço pra Albera, né? Um grande abraço aí que Deus te abençoe, meu amigo Albera Foi um prazer ele conhecer, tá? Gratidão aí a você Que Deus te abençoe, gente Toma por aqui, meu amigo velho E a galera do Verde Boba tá por aí Alô, meu canceleiro, Bando do Brasil Como é, Bondão, Tuemel? Vamos se embora Bota a impressão pra boiada andar Vamos finalizando aqui a segunda rodada, pessoal Por aí, é o Bando do Brasil Vamos lá Totalizador Fala Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou ver, né? Aí, ô, dã, aqui é volta novamente Aqui, pegando as pessoas em massacreres receio Me perguntando a Robertinha Que a prepara a Bernardo O Fernando Ceres Não tem esse sonho O Fernando Ceres Agora, se não tem seguida O prefador Vira um bicho Não pode virar mais Que é pra só dois Eu vou sacando o Fernando Ceres Que a gente tem que nos proteger Vem nome da massa Vem ver o Fernando Ceres Vira agora Vira agora Rapaz O Nando Ceres Entrou na capa Deu uma capa meu amigo Eita homem vaqueiro O Nando Ceres Agora entrou na capa Deu uma capa grande Deu uma capa grande Pessoal Deu uma capa grande Pessoal Deu uma capa grande mesmo No gol Baixa aí homem O cara tá em baixo Apenas tá boa Olha onde termina o cabelo aí Vem Assim vai correndo Baixa o bolso Obrigado 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 Bom Eu vou te ajudar Apenas 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 Com Apenas 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 Apenas